Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com mais um vídeo de Summit Shadows, Araxa de Ventre, Ashrapeth, Triumph of Cake. Tem um monte de nome esse jogo aqui, tá? Mas é tudo a mesma coisa praticamente, tá? Só muda aí a... Só muda o dono do jogo e ele escolhe o que vai colocar nesse jogo, beleza? Então, como vocês viram aí, é sobre o novo personagem, galera. Sim, o novo personagem que é o nosso queridíssimo Kisame Fusion Summer Harder, irmão. É o mais novo tanque, galera. E o segundo de tipo água que foi lançado, né? O primeiro foi o nosso queridíssimo aqui, Shikamaru Nara, né? Que é um excelente personagem também, né? Muito forte, a animação dele é muito legal. E aqui tá o Kisame... Kisamehada Fusão, irmão. O cara é brabo, olha isso. Que lindo, cara. Que lindo, que lindo. Que lindo. E a gente vai falar um pouco sobre as habilidades dele, tá? Lembrando, galera, já deixa o like aí e se inscreve no canal. E eu queria mandar um salve pro Lucas. Ele fortaleceu o canal ajudando com o Pix. Isso mesmo, o cara deu um Pix aí pra ajudar o canal. E se você tiver condições e puder mandar aí, ajuda demais. E você será mencionado no vídeo, beleza? Obrigadão, Lucas. Tamo junto, parceiro. É nóis. Vamos lá. Vamos ler um pouco aqui sobre a sabedoria popular dele. Biju sem cauda, Kisamehada Fusão. Devido a falha de Sashi, Tobi ordenou Kisamehada capturar o Hachib. Kisamehada utilizou a Samerada para encontrar Killer Bee, sendo atraído pelo chakra enorme que Bee tem. Quando chegou a sua localização, Kisamehada foi imediatamente atacado por ponta. Que ele rapidamente derrotou. Killer Bee entra em sua versão 2 e usa seu Lariato para destruir Kisamehada. Kisamehada se funde a Samerada para curar seus ferimentos. Tornando-se uma criatura parecida com um tubarão. Depois que ele consegue prender Killer Bee, sabo e ponta dentro de seu estilo água, onda de choque explosiva de água. Eita caramba. Ele continuou seu ataque a Killer Bee. Bee foi forçado a jogar sabo e ponta para fora da cúpula para salvá-los do afogamento, permitindo que Kisamehada dominá-lo. Ok. Eu acho que eu lembro desse episódio aí. E a primeira técnica dele é a técnica do projétil do tubarão de água. Padrãozão. O chakra condensado para formar uma bomba d'água em forma de tubarão para atacar o inimigo, causando 263% de dano físico ao inimigo da primeira fileira, com 50% de chance de adicionar outra habilidade, que seria a prisão de água, com duração de uma rodada, e uma camada de mergulho com tubarão, para si mesmo e para um aliado da primeira fileira com duração de duas rodadas. Esses são os status dele. Prisão aquática. Unidade depurada incapaz de fazer qualquer ação dura uma volta. Remove o depurador após três ataques, incluindo ataques de besta e ferramentas. Ou seja, ele vai ficar lá, preso, sem poder fazer nada durante uma rodada. Porém, se ele levar três ataques, qualquer tipo de ataque, já quebra o escudo lá, a prisão de água. Ainda assim é uma habilidade bastante interessante. Mergulho com tubarão. Fornece um escudo com uma quantidade de absorção igual a 10% da vida máxima do lançador, que dura duas rodadas. Pode ser acumulado com outros tipos de escudo e não pode ser dissipado. Se este escudo for quebrado, ele causará 150% do valor total do escudo ao atacante. Se este escudo desaparecer, porque sua duração acabou, causa dano igual a 100% do valor do escudo ao inimigo aleatório. O dano causado por este efeito ignora a defesa do inimigo. Ou seja, digamos aí que o Kisame tem um milhão de vida. O Kisame tem um milhão de vida. O escudo vai ser 100 mil de escudo. 100 mil de escudo. Se um cara me atacar e destruir esse escudo, Se um cara me atacar e destruir esse escudo, esse cara vai receber 150% do escudo. Ou seja, 150 mil de dano. Só por ter destruído o escudo. Se caso o escudo acabar, Um inimigo vai receber esses 100 mil de dano. Um inimigo aleatório. E vamos aqui a próxima, que é a fusão Samihada, a habilidade dele. Ele se incorpora a grande espada da Samihada. Nesse modo pode fazer com que seu corpo se torne meia serena e realizar o ninjutsu mais poderoso em contato com o oponente. 40% de HP, 20% de ataque, 30% de velocidade. E quando o HP está abaixo de 50%, aumenta a defesa em 20% e diminui o dano recebido em menos 20%. Ou seja, ele vai receber bastante buff e quando ele estiver quase morrendo, quando estiver com 50% de vida, ele vai receber menos dano e vai receber mais escudo. Ele recebe 20% menos de dano. Ou seja, um dano que era para tirar 100 mil, vai tirar só 80 mil. Sem contar que ele vai ter mais defesa. Ou seja, se um dano que no início tirava 100 mil, depois disso vai causar 80 mil. Só que, menos o dano, ele já vai causar 56 ou 64 mil. Acho que é 64. É, 64 mil de dano. Quase 50% do dano que já foi para o Beleléu. Então vamos lá. Mil tubarões de alimentação. Conduz uma tempestade e ondas altas para afogar o inimigo. E em seguida, convoca mil tubarões para atacar o inimigo, causando 150% de dano físico em todos os inimigos, com 60% de chance de adicionar quebrar defesa ao alvo. E quando o alvo está no estado de prisão de água, ou desacelerar, a probabilidade de adicionar aumenta para 90%. Ou seja, ele vai lá causar o dano. Se o cara já estiver em uma prisão de água, a chance de pegar é alta. A chance de adicionar blindagem e de quebrar defesa é alta. O que é isso? Quebrar defesa. O personagem fica com 40% a menos de defesa. Quebradíssimo! E vamos a ult dele, que é a absorção de chakra. Kisami tem um físico especial, depois de se fundir com a Shami errada. Não, não é ult não. Pode absorver diretamente o chakra do inimigo para o seu corpo. 80% de chance de adicionar uma camada de bloqueio negativo a si mesmo. Cada camada pode cancelar o próximo efeito negativo, que não seja de controle, uma vez com duração. Bloqueio negativo. Unidades com esse status podem cancelar um efeito negativo que não seja de controle. Este efeito pode acumular até 3 vezes. O que é um efeito negativo? Ah, envenenamento, queimadura, certo? Isso aí são efeitos negativos que não são de controle. Eu acho que debuff também inclui. Tipo, ah, menos vida, menos defesa, menos ataque, menos velocidade. Acho que isso inclui também. Ele pode até bloquear até 3 habilidades. Quebrado! Quebradíssimo! Então é um personagem tanque aí. Curti, né? E já deixa aí nos comentários o que vocês acharam dele. Beleza? Se vocês quiserem mais análises rápidas aí, falando um pouco sobre as habilidades, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!